Foram dois meses e cinco dias de investigação. A polícia chegou até ele através de áudios de redes sociais e também cruzando com informações de câmeras de segurança. Victor Hugo Pereira, de 21 anos, conhecido como Sonic, ele teria encomendado então um carro de Murilo Ramos, de 25 anos, da cidade de Itapuranga. Bom, Victor Hugo, o Silvier, ele participava de uma organização criminosa e os quatro rapazes que roubaram esse carro e assaltaram, deram a voz de assalto a Murilo, lá no Mirante, em Séries, eles faziam também parte de uma facção criminosa. Portanto, para a polícia não há mais dúvida. Victor Hugo, Sonic, de 21 anos, ele seria o mandante deste crime. Na noite do dia 27 de setembro, o Victor Hugo tinha dado um recado para os comparsas. Ele precisava de um carro de alto valor para pagar uma conta. Para a polícia não há dúvidas. O Murilo Ramos, ele estava no lugar errado, na hora errada, quando encontrou com esses quatro rapazes no Mirante, de Séries. O Silvier, de Séries até Anápolis, a polícia concluiu que Murilo apanhou bastante dentro do carro, porque, de acordo com o exame de DNA, aquele sangue no banco do carro era, sim, de Murilo. E ele foi assassinado próximo ao distrito aqui de Anápolis. A polícia conseguiu localizar o corpo oito dias depois. Bom, agora, o que chama atenção é que, desde o início, desde o sumiço de Murilo, a polícia começou a investigar tanto a de Itapuranga, Séries, Anápolis e Cidade de Goiás. E eles chegaram até o mandante, que foi preso no último dia 3 de outubro. Mas a prisão dele não foi divulgada pela polícia para não atrapalhar as investigações. Portanto, depois de dois meses e cinco dias, a polícia não tem mais dúvidas de que o mandante é, sim, o Sôneg, que está preso. Aliás, a temporária passou para prisão preventiva. Ele vai responder pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E, se condenado, pegará 25 anos, de 25 a 30 anos de prisão. Eu conversei agora há pouco com o delegado que está à frente do caso, o doutor Ulisses Valentim, que vai dar mais informações. Nós vamos acompanhar. Conforme todos sabem, os quatro indivíduos que assaltaram e levaram o carro do Murilo foram mortos num confronto com a polícia militar aqui na cidade de Anápolis. E, a partir daí, a gente iniciou as investigações, uma força-tarefa em conjunto com a delegacia de polícia de Séries, de Itapuranga, e também o G.I.H. da cidade de Goiás, e nós aqui também do G.I.H. da cidade de Anápolis. Através de cautelares autorizadas pela justiça e diversas diligências, nós conseguimos levantar a autoria intelectual desse crime. Nós conseguimos descobrir o indivíduo que arregimentou esses quatro jovens para a prática do crime do roubo do veículo, bem como viabilizou, disponibilizou a casa situada aqui na cidade de Anápolis, no setor Granville, onde esse veículo seria guardado, local onde os indivíduos depararam com a polícia militar e foram a óbito após o confronto. Conforme informações que a gente levantou e estão nos autos, ele já organizava esse roubo de veículo na parte da tarde daquele mesmo dia. E o Murilo, por ter saído de casa à noite e se dirigido ao local onde esses comparsas dele se encontravam, acabou chegando no lugar errado na hora errada.